É... Por fim, Ciro não limitou apenas as críticas à esquerda, mas estendeu também a atual presidente, candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Ele relembrou do tempo em que Bolsonaro era deputado, citou escândalos e destacou que ele não foi eleito pelo que fez ou propôs, e sim como forma de um manifesto contra o PT. Será? Vamos ouvir. Ora, o Bolsonaro não tinha uma obra. Ele vinha de ser, eu fui colega dele, deputado do baixíssimo clero, enrolado em coisas miúdas, tipo desviar dinheiro de gasolina, compra de imóvel com dinheiro em espécie e tal. Mas as pessoas votaram nessa proporção do Bolsonaro. Por quê? Votaram pra protestar contra a mais extensa, profunda e grave crise econômica da história do Brasil, produzida pelo lulopetismo. E o Bolsonaro, que teve esse privilégio, essa honra que eu busco, de servir essa grande nação como presidente, tendo uma oportunidade, que não é simples, não é fácil, desculpa, eu sou um homem muito experiente. Mas o Bolsonaro resolveu também se reconciliar. Aí pega-se e filia o partido do Valdemar Costa Neto, que vem de ser o cara que foi preso e condenado no mensalão do Lula. E aí abandona uma chance de ouro de transformar o Brasil. Vai lá tentar, Ciro. Ele tentou. Quando ele começou com o ministério dele, só formado por pessoas que eram profissionais da área, não conseguia aprovar nada, não conseguia fazer nada. Esse é o presidencialismo de coalizão. Muito difícil de se governar se você não fizer aliança, se você não dialogar. E o Centrão, como todo mundo sabe, tem esse papel. Há anos, qualquer governo, se entrar PT, PSDB, PL, o Centrão sempre vai ser o partido que faz a ponte. É como o Bolsonaro muito bem falou para o Bonner, aliás, deu uma esquerda ali de boxe. Você quer o quê? Que eu seja ditador? Eles têm mais de 300 deputados no Congresso Nacional. São eles que decidem se uma coisa vai ser aprovada ou não. Você precisa dialogar com todos. Esse é o presidencialismo. Fora disso, ditadura. Então vai lá, Ciro. Consegue trabalhar no Congresso sem falar com o Centrão. Agora, só preciso corrigir aqui. Eu acho que, ao contrário do que o Leonardo falou, que é o pior momento do Brasil, eu acho que é o melhor momento do Brasil. E eu digo porque a população acordou quando começou a sair ali o escândalo do Mensalão, o juiz, né, Sérgio Moura, a população revoltada com o roubo, né, de bilhões da Petrobras, com as pedaladas da Dilma, com o PT, com aquela sujeirada toda. E o povo começou a acordar e o Bolsonaro surgiu como um símbolo do nacionalismo, tá? É verdade, as pessoas pouco conheciam ele, mas ele levantou essa bandeira do nacionalismo e algumas pessoas, como eu, começaram a se interessar por política e a estudar, e a ver o que estava por trás de alguns partidos, como PT, PCdoB, PSOL, e ver o que estava acontecendo na conjuntura mundial sobre política. E, nesse ponto, eu acho que é o melhor momento da política brasileira, da democracia, porque as pessoas estão acordando para o que é verdade, para o que não é, para o que devem ouvir, para o que não devem, se bem que ainda tem muita informação manipulada por aí. Carla, realmente, eu concordo com o que você falou com relação a como você vai governar sem conversar com o parlamento. É impossível. Qual é a alternativa a isso? Repensar o nosso sistema político? Sim, é. Uma reforma política. Que é necessário, sim. Nós precisamos de uma reforma política, nós precisamos de uma reforma tributária, mas isso ser colocado como prioridade também para a gente repensar esse modelo político do nosso país. Infelizmente, muitas pessoas boas que gostariam de entrar na política não entram. Não entram por quê? Porque não querem se vincular a partidos. Falam, como é que eu vou vincular tal partido? E depois eles falam outra coisa do que tinham acordado. Infelizmente, é essa a realidade. Agora, os partidos têm lá os seus recursos garantidos. Será que eles vão querer colocar em pauta esse tipo de reforma? Porque tudo bem, tem fundão eleitoral, tem fundo partidário. Enquanto isso, relembrando a primeira pauta de hoje, os enfermeiros só querendo um piso salarial. Realte. Pronto, tira do fundão para dar para os enfermeiros 5 bilhões certinho que eles estão precisando. Certinho. E o que você falou, você tem toda a razão. Eu queria ser candidata a deputada federal e eu queria ser sem partido. Não pode. Não pode. Não pode. Eu gostaria. Obrigado a ser filiado a um partido. Aí você quer fazer uma campanha sem dinheiro? Você não consegue. Exato. Aí, sabe quanto gasta um deputado federal para uma campanha? Média? Um milhão de reais. Por baixo. Não, tipo, tira um milhão de reais para fazer campanha? Por baixo. Se eu não estiver ligado a um partido, aí eu tenho que me afiliar ao fundão eleitoral. Ou seja, é tudo ali, uma bagunça, uma sujeira, que se realmente não mudar, o Brasil não vai mudar nunca. E a questão do fundo, Carla, não é só a existência do fundo, mas ele não ter critérios de distribuição, muito menos transparência adequada, que piora ainda mais o cenário, porque se pelo menos nós tivéssemos critérios de distribuição claros e objetivos, mas isso não existe. Então, nós temos algo que precisa ser repensado de uma forma sistêmica, assim, no nosso país. Vilela, estou te deixando caladinho muito tempo, né? Desculpa, querida. Imagina, imagina. Mas eu concordo totalmente com o que a Dani colocou aqui. E eu vejo que um ponto importante, muitas vezes a gente fala, né? Ah, dos deputados, ou é centrão, ou é isso, ou é aquilo, como se fosse uma entidade autônoma isolada. Deputado, ele é tão eleito quanto o presidente da República. Daqui 20 e poucos dias, quando todos nós formos nos dirigir às urnas, nós vamos escolher primeiro o deputado federal, depois o deputado estadual, senador, governador e, por último, o presidente. Então, é importante a gente dar atenção para as eleições, especialmente do legislativo. Deputado, senador, é importante que a gente escolha pessoas que vão estar lá e que venham a representar essas nossas ideias. Quem entende que uma determinada ideia é importante, é legal, apoia fulano. Quem entende que outra ideia, outra forma de pensar, outra mudança a ser feita é importante, adota em Beltrano, vota em Ciclano. Agora, é importante que a gente tenha esse engajamento e esse compromisso. E não fique naquela coisa de falar, não, vou votar aqui, vou seguir a onda, seguir a onda, seguir a onda. E, com isso, você acaba elegendo pessoas que não tenham comprometimento com aquela pauta que você quer, que você gostaria de ver implementada. Olha, perfeito, eu preciso ir para um break, mas a gente volta falando justamente disso. Quem é o principal a ser votado nessas eleições? Você faz ideia? Será que é presidente mesmo? Claro, é importante, mas não é só. A gente volta já já.